Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrelle Perfume Eu sou Henrique Perrella e eu vou fechar o meu especial de Natal pra vocês que acabou sendo quase uma retrospectiva também trazendo agora uma seleção dos 10 perfumes pra presente quando o orçamento não é problema perfumes caros, luxo, luxo de verdade porque eu não vou indicar coisa pra vocês só porque custa caro não, viu? tem muita coisa aí que eu não compraria coisa até às vezes mesmo bem hypada e se eu acho que não vale a pena, eu não indico mas antes pessoal, quem ainda não conhece meu canal, não se inscreveu ou já viu alguns vídeos e ainda assim não é inscrito se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação deixe seu like, seu comentário sempre vai ter vídeo novo pra vocês então vale a pena acompanhar que eu tô trazendo de tudo um pouco e conforme vocês vão reagindo e me dando feedback eu vou investindo em mais conteúdos em determinadas áreas essa lista pessoal, eu confesso que o único critério que eu tive pra fazer ela foi perfumes que as pessoas conseguissem comprar em loja no Brasil limite de preço? sem limites claro que eu tentei mesclar algumas coisas um pouco mais baratas não necessariamente baratas e eu trouxe coisa cara mesmo coisa cara e coisa boa porque eu não vou indicar coisa cara porcaria pra vocês só porque é caro porque tem muita coisa cara que não vale a pena o preço cobrado e eu nunca fui deslumbrado por preço eu gosto de qualidade e eu gosto de riqueza preço por preço meu dinheiro não nasceu em árvore não pra eu investir em qualquer coisa só porque é cara não então essa lista que eu fiz pra vocês foi pensando no que é bom coisa boa de luxo luxo de verdade é isso que eu quis trazer pra vocês espero que vocês gostem certamente algumas coisas vão surpreender vocês e o objetivo é esse mesmo o décimo perfume da minha lista é um perfume da excentric moléculis uma marca que tem sido trazida pro Brasil pela espírito bird e é um especial porque a maioria dos excentric moléculis são focados em moléculas específicas sejam perfumes de uma nota só ou composições ao redor daquela molécula mas este da excentric moléculis ele explora um conceito mais fantasia e é um perfume razoavelmente caro mas não absurdamente caro tipo ele tá na faixa de 940 reais 100 ml e pra quem busca algo bem moderno e potente vai se surpreender com este perfume ele tem um aroma cítrico bastante almiscar mas também o sândalo e o iso e super dele garantem um perfume potente de rastro e um perfume sensual moderno é um perfume que principalmente no calor ele tem uma difusão assim magnífica pra quem busca algo e que é razoavelmente simples ao mesmo tempo complexo e sedutor de uma maneira moderna vai se surpreender com este perfume vale a pena conferir o nono lugar da minha lista é um clássico já da categoria exclusiva e de nicho é um dos primeiros perfumes que eu tive contato com a perfumaria de nicho quando eu comecei a colecionar e é um perfume que não perdeu a popularidade ao longo dos tempos e é um perfume que inclusive eu estou recomendando pra vocês em um formato diferente porque foi um formato que me surpreendeu o Body Spray do Tom Ford Tobacco Vanille o Tobacco Vanille é um perfume muito carregado em tabaco baunilha, cravo um perfume doce intenso e essa versão em Body Spray ela tem um preço melhor você vai encontrar na faixa dos 900 reais e eu não acho que fica devendo absolutamente nada pro Tobacco Vanille tradicional pelo menos na minha percepção não notei grandes diferenças em performance talvez ele dure um pouco menos por ser spray talvez, mas ainda assim o custo benefício dele é muito bom você não precisa passar muito dele e também é um perfume que no formato que ele vem é mais versátil de você dosar as borrifadas e conseguir usar mais vezes o Tobacco Vanille então se é um presente de luxo com versatilidade e que também não é assim absurdamente caro eu recomendaria ele por ser um clássico ainda mais pra quem gosta de perfumes doces e com especiaria certamente vai gostar deste formato de Body Spray do Tobacco Vanille do Tom Ford vale a pena conferir o oitavo lugar da minha lista vai pra uma marca que eu não sou muito fã mas que tem uma coleção exclusiva espetacular que é a Carolina Herrera e eu escolhi o Burning Rose pra indicar pra vocês os perfumes dessa linha da Carolina Herrera vocês encontram na Sephora estão na faixa dos 1500 reais se eu não me engano e são 100 ml's então eu acho que são perfumes que também surpreendem pelo preço que eles chegam no Brasil quase o mesmo que lá fora e se você busca perfumes que são exóticos e sofisticados você vai se surpreender com os perfumes dessa linha da Carolina Herrera o Burning Rose é um estilo de rosa mais ao típico da perfumaria árabe com um toque de açafrão talvez incenso ou âmbar eu diria que é bem unissex então pode servir tanto pro público masculino como feminino e se você busca uma rosa não tão conhecida mas muito luxuosa e muito boa eu recomendo esse perfume se você estiver em São Paulo você consegue conhecer essa linha no Shopping JK e Guatemi mas tem no site da Sephora vai como o oitavo lugar da minha lista e vale a pena conhecer outros perfumes dessa linha da Carolina Herrera também o sétimo lugar da minha lista também pertence a uma marca comercial que tem uma perfumaria exclusiva que na minha opinião é bem diversificada e o que eu gosto é a possibilidade de diferentes tamanhos a Dior com a Collection Privé eu escolhi um clássico da linha o Bois de Arjan um dos meus favoritos por ser uma íris de sofisticação absurda uma íris que explora mais a faceta vegetal não tão atalcada da íris com um fundo resinoso bem aconchegante bastante Ambroxan também esse perfume ele consegue unir delicadeza com potência e inclusive é um perfume que ele engana você parecendo-se suave mas ele vai crescendo em intensidade na pele ao longo do tempo tem vários perfumes dessa linha da Dior que são fantásticos que eu recomendaria a Dior faz um excelente trabalho na linha exclusiva dela mas eu fui em um que é clássico que é uma íris que funcionaria muito bem para o público masculino e que também pode agradar o público feminino principalmente que gosta de íris que não seja atalcada o tamanho pequeno dele é 700 reais 40 ml tem tamanhos maiores com um bom custo-benefício quando você olha a quantidade de ml e principalmente como você recebe os perfumes dessa linha exclusiva se você quer se dar um presente de Natal que você vai se surpreender Dior em termos de entrega e embalagem não tem ninguém que compita principalmente no Brasil isto é luxo principalmente a entrega da Dior vale a pena conferir o sexto lugar da minha lista é um perfume que é vendido como feminino mas que para mim poderia ser tranquilamente unissex e que eu gosto justamente por ser exótico ao mesmo tempo que não é exageradamente intenso que é o Soir de Orian da Sisley a Sisley é uma das poucas marcas que surgiu antes da perfumaria de nicho mas sempre se posicionou com uma tal exclusividade singularidade e sofisticação que ela pode tranquilamente ser vista como nicho hoje e é uma marca que sempre prezou por qualidade e não por quantidade então você não vai ver a Sisley lançando perfumes de maneira absurda ela toma o tempo dela para fazer coisas que façam sentido dentro do portfólio que eu acho muito legal o Soir de Orian é uma evolução mais árabe de um dos perfumes clássicos da marca o Eau de Soir um perfume de rosa e chipre que é bem imponente e não é fácil de usar e eu gosto desta versão porque ela consegue trazer um lado de Owood e umas especiarias mais ao estilo árabe sem perder o aspecto clássico do tradicional não é um perfume ultra potente talvez algumas pessoas se decepcionem com ele por conta disso mas eu acabo recomendando justamente porque quando você quer usar algo exótico sem incomodar os outros este perfume aqui ele dá conta porque ele não vai projetar de maneira tão absurda e isso torna ele versátil ao mesmo tempo que extravagante algo que muitas vezes não é fácil de conseguir e olha esse frasco acabamento preto impecável tampa maravilhosa apresentação assim ó tres chic muito bom é o sexto lugar da minha lista Sisley se você quer luxo Sisley entrega e entrega com maestria o quinto lugar da minha lista é um perfume que pra mim tem a cara do natal principalmente quando a gente pensa naquele natal tipicamente americano no frio com especiarias coisas gostosas a família toda unida que é o Ambré Narguilé da Hermes é um clássico também não é um perfume barato acho que ele está na casa de uns dois mil reais alguma coisa assim mas Hermes não decepciona Hermes é outra das casas que também não lança por lançar faz coisas que fazem sentido na maioria das vezes e pra quem gosta de um perfume com mel com tabaco especiarias frutas canela este aqui é um espetáculo ele tende pra algo um pouco mais minimalista porque é o estilo do Jean-Claude Lénat e boa parte dessa linha foi criada por ele inclusive o Ambré Narguilé mas ao mesmo tempo também a mesma coisa que eu disse para o Sisley se aplica a este perfume aqui ele acaba se tornando versátil para o clima às vezes abafado e quente do nosso Brasil porque ele não é tão intenso assim esse é um caso que eu vou abrir um parênteses caso você goste desse perfume e a projeção dele não seja tão boa em você e você quer algo mais potente o Oajan da Parfums de Marli é basicamente uma versão do Ambré Narguilé só que mais encorpada então fica a dica para vocês de um que poderia ser uma alternativa que eu não tenho na minha coleção porque eu acho caro demais e redundante comparado com esse que eu gosto mais O quarto lugar da minha lista vai para uma linha exclusiva que é talvez uma das linhas mais perfeitas que já foram criadas porque não investe em clichês tem uma temática muito bem elaborada nunca se preocupou em ter que apelar para fazer perfumes interessantes e é para quem tem bom gosto que é Cartier Cartier é sabe essas listas de gente rica rico de verdade usa Cartier porque tem bom gosto rico assim puro sangue não esses rico meia boca que virou rico e não tem bom gosto Cartier é para quem tem bom gosto para quem sabe que é bom e você acha no Brasil agora tem no Shopping Guatemi e é um dos motivos pelos quais mais eu incluí na minha lista eu escolhi um que é mais versátil Le Reun brilhante um dos mais cítricos da linha e que tem um aroma de bebida bem gostoso é como se fosse gin pelo que eu me lembro com um toque de lima um perfume verde cítrico borbulhante para quem deseja algo exclusivo que seja mais leve que não vá para uma categoria oriental ou floral ou especiada fica a minha recomendação desse perfume da Cartier o meu ainda é na apresentação antiga a marca deu uma melhorada incluiu cores nessa linha tornou ela esteticamente ainda melhor mas os perfumes não mudaram eles continuam fiéis ao que eram as versões originais e por isso que eu coloco ele na minha lista porque eu sei que poucas pessoas falam dessa linha mas elas estão perdendo porque é uma das melhores linhas da perfumaria exclusiva que já foram feitas é uma das mais consistentes que existe o terceiro lugar da minha lista é um dos poucos perfumes que eu diria que é praticamente para o público feminino e é um dos florais extravagantes e a obra-prima da Bond No.9 o Chinatown o Chinatown é um luxo em si pelo começar pelo frasco eu não sou um dos mais fãs que seja da Bond No.9 mas o Chinatown em si é um dos poucos perfumes que eu recomendaria como presente principalmente para alguém que goste de florais sofisticados ele traz um buquê de flores brancas com bastante gardênia tuberosa jasmin um toque frutado suculento sedutor e uma base que vai para algo entre um amadeirado um oriental que é bem sofisticada esse é um perfume marcante um clássico da perfumagem exclusiva de nicho que continua bom até hoje e que se fosse para presentear principalmente uma mulher com um perfume que é marcante e de muito bom gosto essa seria a minha opção é um dos meus favoritos também porque eu uso de tudo um pouco e eu gosto muito do floral desse perfume então ele vai como terceiro lugar da minha lista o segundo lugar da minha lista talvez seja um dos perfumes mais óbvios em termos de hype que é o emiro da moresc é uma marca que é vendida pela niche e que fez sucesso entre o público principalmente pelos frascos luxuosos a apresentação foi sofisticada e perfumes que tem áreas de exclusividade muitos deles eu não gosto mas o emiro seria a minha recomendação principalmente porque ele entrega algo que é muito bem feito uma boa combinação de açafrão a rosa e a wood ele investe em um tema comum da perfumaria exclusiva que são perfumes amadeirados exóticos que tendem ao estilo de perfumaria árabe mas é extremamente bem executado você consegue perceber uma boa harmonia sintonia entre os elementos você tem aqui uma rosa de excelente qualidade um bom açafrão um wood equilibrado entre o amadeirado ou o ambarado e um leve toque animálico então é um perfume muito redondo um frasco bonito e se eu fosse investir em um dessa linha da Moresc que eu acho que vale a pena ter porque entrega o que é cobrado seria este aqui e por isso que eu pusei ali no meu segundo lugar inclusive porque ele não é nem um pouco barato e essa lista ela está de trás para frente do mais barato para o mais caro o primeiro lugar dessa lista vai para uma marca que quando é preço e luxo os dois são altos e você paga pelo que você recebe que é Roja Dove eu sou fã da estética da Roja Dove que é algo realmente sofisticado algo extravagante de altíssima qualidade e eu prefiro mais os extratos da marca porque eles são para quem já tem um gosto mais desenvolvido sofisticado e tem dinheiro para pagar por isso e a minha escolha é o Vetiver que para mim é um dos melhores Vetiver existentes no mercado principalmente quando a questão não é preço esse perfume aqui é uma homenagem do Roja Dove a formulação clássica do Vetiver da Guerlain da década de 80 que foi um dos primeiros perfumes de Vetiver na temática masculina ele só antecede ele só vem depois do Carven por Rome que foi o primeiro e nesta versão aqui você tem um Vetiver muito bom com um tabaco sofisticado um floral extravagante em segundo plano e um aroma delicadamente cítrico que equilibra a principal estrela do perfume que é o Vetiver esse não é um Vetiver comercial então se você está acostumado com Vetivers que são minerais leves e que não tem o lado mais potente do Vetiver que não tem um aspecto um pouco mais queimado do Vetiver talvez você não vá gostar deste perfume mas se você busca um Vetiver de alta qualidade com aspecto clássico e uma execução impecável o primeiro lugar da minha lista vai para esse perfume que para mim é um dos melhores da Roja Dove e que vale a pena o preço cobrado espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal desejo a todos vocês um excelente final de ano um bom natal um bom ano novo eu pretendo continuar postando vídeos nesse meio do tempo pessoal mas já aproveito para desejar uma excelente temporada de festas para vocês um grande abraço e se cuidem tchau E aí